Coelhinho pretende processar Humberto Luiz por calúnia e difamação O comediante moçambicano Coelhinho foi absorvido das acusações de namorar uma menor de 18 anos, a filha de Humberto Luiz, Teresa Humberto. E agora, Coelhinho pretende processar Humberto Luiz. O julgamento decorreu sem a presença da mídia e, por sinal, nenhum canal de informação teve acesso de acompanhar o mesmo julgamento. Importa lembrar-vos que Humberto Luiz estava a processar o Coelhinho por ter se envolvido com a sua filha supostamente menor de idade e ele foi inocentado por falta de provas. E, segundo o Coelhinho, ele perdeu muitos contratos por causa desta acusação. Por isso que agora quero processar Humberto Luiz. É, parece que é uma informação verídica. O assunto Humberto Luiz, Coelhinho, está encerrado. Já há um verdito final. Eu ontem dei um cheirinho. Vamos só mostrar os dois, não mostrem a menina, tá bem? Humberto e o Coelhinho, tá bom? Já há um verdito final. O Coelhinho ganha o caso e, por sua vez, o Coelhinho quer o contra-atacar. Ouvi de uma fonte segura que parece que o Coelhinho, ele agora, quem quer processar? Humberto Luiz. Parece que o Coelhinho ganhou a causa contra Humberto Luiz. Foi inocentado das acusações que pensavam contra si no tribunal. Agora, estou a ouvir que não. Coelhinho, agora ele quer processar o próprio Humberto Luiz. Não é possível estar aí. A fonte segura dele é Loide. Eu não falei de Loide aqui, não falei de nome de ninguém. Parece que o Coelhinho agora quer contratar, cara, quer processar o Humberto Luiz. Foi absorvido sem a lausa, tá dizendo, sério, Fred? A minha fonte me garante isso. Posso estar errado. Atenção. E mesmo se eu estiver errado, provar-se que eu estou errado, não tem problema em pedir desculpas. Posso estar errado. Mas a minha fonte me garantiu que este assunto está encerrado e que o Coelhinho ganhou a causa. E que, por sua vez, o Coelhinho quer agora fazer abrir um processo contra Humberto Luiz.